Já pegou mototaxi, tu? Cara, não. Cara, não. Que doideira. Nunca dei de mototaxi. Bagulho feião, hein? Não vi a pedra, irmão. Mas baile funk, tu já foi. Baile funk, tu já foi. Foi. Foi mesmo? Foi. Porque a vez só estraga o tema que a gente botou baile funk, a pessoa nunca foi no baile funk. Fui até demais. Foi até demais? Tomei até soco, já. Tu tomou um soco porque... Sabe roda punk de rock and roll? Tinha uma coisa no baile funk que tinha um corredor. Tinha um corredor, pô. Aí eu aqui, não sabia, vou comprar um refri. Vou passar por ali. Minha amiga, não vai agora não, porque eu acho que vai tocar o negócio. Vai não, vai não. Vai ali. Me senti o Moisés. O mar tem que abrir agora, irmão. Agora! Quando eu vi a galera já dividida, eu falei, Evelyn, é no pinote. Vi minha amiga no fundo. Sabe câmera lenta? Eu vou chegar. Coca-Cola aqui, ó. Bem! Voando aqui, eu só senti uma pressão muito grande. Ai, meu Deus, tomou a primeira? Tomei, mas cheguei. Aí minha amiga, tu tomou o soco? Eu falei, não. Tranquilo. Tudo certo, vamos lá. Vamos pra lá, vamos pra lá, pro lado do ar. A gente não podia ir pro outro, porque a gente já sabia que ali era um pé. Aí deixava a galera que gostava dessa brincadeira. Mas tomei o soco, a minha mãe. Quem foi isso? Não, minha amiga. Tua amig... Palhaçada. Palhaçada, puxou. Brincando. Por isso que eu nunca fui. Não, mas não tem nada a ver com isso. Eu era... Não fala assim. O quê? De baile? Eu morri de medo. Mas pra que medo? Porque todos os meus amigos palhaçadinhos de molecote, qualquer coisa na esquina que fosse relacionada a baile funk ali de 16 anos, 17, era vamos dizer que é cinco minutinhos, cinco minutinhos. Ai, mas... Eu nunca tive estrutura pra cinco minutinhos. Nunca, qualquer soco em mim era uma falta de ar. Pegasse no peito retão, bom! Já era, entendeu? Mas aí é um negócio contigo. É, sim. Eu acho que se tu dança cinco minutinhos também, tu não consegue dançar cinco minutinhos de uma coreografia. Eu não danço? Eu acho. Tu tá de brincadeira com a minha cara? Tu quer mostrar a brincadeira? Pelicinho, solta. Elin De Cheneres, dançando no palco. Vai supla, vai supla, vai supla, vai supla. Super Ana Maria Braga no palco das danças dos famosos. Giro. Olha. Vai parar agora. Parou. Evelyn Castro dança com uma doime no pé. Evelyn Castro dançando em cima de uma doime. Dois metros e meio de puro salto, galera. Dois metros e meio de puro salto, galera. Traz da bombinha. Oxigênio, oxigênio, bombeiro. Quer bombinha? É, dançando quase 15 minutos. Boa. Boa. Obrigado.